Eu quero lhe dizer Que novamente estou tentando ser feliz Pra que você não pense Que a minha vida terminou quando você partiu Preciso ser feliz E novamente estou tentando encontrar alguém Eu tento não lembrar Procuro lhe esquecer Porém esta verdade eu não posso esconder Só você foi quem me fez feliz Só você vai me fazer feliz Só você foi quem me fez feliz Só você vai me fazer feliz Lembro de você tão carinhosa E não posso conseguir Esquecer nosso passado Meus dias sem você Eu vou vivendo mais e mais apaixonado Preciso lhe encontrar Preciso lhe encontrar urgentemente Pois aumenta o meu amor E eu já não posso mais conter em mim Eu quero lhe abraçar Eu quero lhe abraçar E apertando em meu peito Lhe dizer assim Só você foi quem me fez feliz 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 Amém.